Que tal fazer um avatar animado para usar nos seus vídeos sem precisar usar o After Effects ou qualquer outro programa completo? Tudo que você precisa é de uma foto sua ou do seu personagem e desse programa de inteligência artificial que faz toda a animação automática pra você. Quer ver como é fácil? Então assista esse vídeo até o final e seja bem-vindo ao canal Dark Makers. Fala Maker, beleza? Eu sou o Dark e hoje vou te mostrar como é simples dar vida ao seu avatar utilizando o Wondershare Virgo. Nós vamos explorar um recurso de animação de foto que te permite usar tanto um avatar criado por uma inteligência artificial quanto uma foto sua mesmo para criar uma animação facial de forma automática. Você nem vai acreditar o quão fácil é esse processo. Para dar início é necessário instalar o programa. É bem simples. Basta acessar o link disponível na descrição, apertar em Free Download e instalar no seu computador. Existe também a possibilidade de usar a versão de navegador e de celular. Escolha a sua plataforma, mas para esse tutorial eu vou usar a versão de PC. Para experimentar, você tem a oportunidade de criar 2 minutos de animação de forma gratuita. Então faça o download gratuito aí e instale pra você poder testar. Lembrando que se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho que eu vou estar sempre postando dicas para melhorar o conteúdo do seu canal. E se gostar desse vídeo, deixe o seu like. E agora, bora para o tutorial. Com o programa instalado, ele vai pedir pra você efetuar o login. Então crie uma conta ou entre com a sua conta Google mesmo. Agora, vamos aqui no botão Talking Photo. E depois, aperte aqui nesse sinalzinho de mais. Ele vai te dar a opção de fazer o upload da imagem em JPG ou PNG. Depois que terminar de carregar, ele vai aparecer aqui junto com as outras versões disponíveis no programa. Selecione a sua foto ou algum aqui do programa se você preferir. E vamos no botão Create Video. Ao passar a seta em cima desse botão, ele vai te dar duas opções. A de criar no formato wide, que é o formato dos vídeos longos, ou no formato de shorts. Escolha o formato que você preferir. Eu vou escolher esse formato aqui mesmo, que é o formato de shorts. Depois que carregar, ele vai te mostrar essa tela aqui. Onde nós podemos editar a legenda, trocando a fonte e o estilo. Mas para esse vídeo, eu não vou usar as legendas. Então é só deletar aqui em cima nessa latinha. Você também tem a opção aqui em cima, de trocar o avatar, o fundo, colocar texto, stickers e importar alguma imagem. Aqui embaixo, caso você não use a sua voz nos seus vídeos, você pode escrever um texto nessa caixa. E aqui na direita, você pode selecionar uma das vozes que o programa disponibiliza para você. Vamos clicar aqui. Em língua, coloca português. Aqui você vai escolher o gênero. Eu vou escolher masculino mesmo. Clicando aqui nesse botão de play, você consegue escutar as vozes antes de escolher. Selecione a voz que você gostar e aperte ok. Agora você pode apertar o play para escutar ele falando o texto que você escreveu aqui embaixo. E você também pode modificar a voz nesses sliders aqui embaixo. Se você gostou do resultado, se a voz ficou boa, é só ir aqui em cima e apertar em exportar. E o programa já vai exportar para você o seu avatar animado falando o que você escreveu aqui embaixo com a voz que você escolheu. Agora eu vou te mostrar como fazer isso usando a sua própria voz. Basta você apertar aqui em áudio upload. E aqui ele te dá a opção de fazer o upload do seu áudio, extrair o áudio de algum vídeo ou gravar agora mesmo a sua voz online. Eu vou clicar aqui em upload e enviar o meu. Selecione a linguagem aqui para que a IA entenda o que ela precisa sincronizar na hora de mexer a boca. Depois que carregar, é só apertar em apply. Agora você pode reparar que ele já entendeu e transcreveu o áudio aqui embaixo. O que precisamos fazer agora é aqui em cima e apertar em exportar. E o programa vai criar toda a animação sozinho. Agora podemos apertar aqui para assistir e ver como ficou. Que tal fazer um avatar animado para usar nos seus vídeos sem precisar usar o After Effects ou qualquer outro programa complexo. Tudo que você precisa é de uma foto sua ou do seu personagem e desse programa de inteligência artificial que faz toda a animação automática para você. Quer ver como é fácil? Então assista esse vídeo até o final e seja bem-vindo ao canal Dark Makers. Para fazer o download é só apertar aqui e escolher aonde você quer salvar. E pronto. E agora você já tem um avatar animado sem precisar fazer muito esforço. E você pode usar ele nos seus vídeos ou shorts editando em qualquer programa de sua preferência. E fica bem legal, né? Agora que você já viu como é fácil dar vida ao seu avatar usando a inteligência artificial do Wondershare Virgo, não perca a oportunidade de elevar os seus vídeos para um outro nível. O Virgo, além de fazer animações em fotos, ele conta com uma biblioteca com mais de 300 avatares realistas para você explorar. e separado por categorias que vai deixar ainda mais fácil você fazer suas edições. Ele oferece também a opção de avatar com fundo fixo em 4K, que deixa o avatar muito mais realista. Wondershare Virgo. Easy to use. No need to shoot. Make international marketing videos in seconds. Uma outra opção de avatar bastante interessante é a função de cronagem. Basta entrar no site, enviar um link com o seu vídeo e deixar a IA criar um clone perfeito seu, reproduzindo um clone não apenas da sua imagem, mas também da sua voz. Além disso, no vivo você encontra diversos templates personalizados, vozes em 40 línguas diferentes, tradutor de vídeo e um otimizador de roteiro com inteligência artificial. São muitas ferramentas para ajudar na criação do seu conteúdo. Baixe e teste. Se gostar, confira os planos premium para desbloquear todo o potencial do programa. Aproveite os recursos exclusivos para elevar a qualidade do seu conteúdo. Se ficou alguma dúvida sobre o tutorial, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal Dark Makers e se torne um maker. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho